Olá, pessoas! Eu sou o Raul. Eu sou o Gabriel. E não é assim, cara... Esses vídeos do RealX, cara, eles são bem curtinhos, beleza? Então eu decidi... A gente não costuma fazer isso, a gente tipo... Mas vamos fazer, vamos dar três aqui pra ficar um pouquinho maior. Então, vão ser três, a gente não costuma fazer, então a gente se alegra que a gente quase não vai fazer isso, mas é porque... É, que a gente perdeu também alguns. E ele fez o compilado... Não, ele fez o compilado de quarenta, de todos os vídeos, mas quarenta minutos, não tem como. Pra gente foi um pouco ruim. E... Qual é esse vídeo, minha mãe? Ah, qual é esses vídeos, né, minha mulher? Duas mulas, reis de ilusão, foi sempre... é você. Essa é a vizinha. Não, eu e você. Eu e você. Vamos lá, primeiro. Duas mulas. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três e... Tchau. Atrás, Fabio. Ali atrás, ó. Não, tá ali, tá ali, tá ali! Tá ali, Fabio! Ele é muito burro, Fábio, é muito burro, velho. Meu menino, eu fui burro. A minha burrice foi voltar pra salvar vocês, que eu tava matando os jeitos. O cegado de vocês, duas mulas, tava no chão. Que nem puta, quero levar porra. Caraca, eu sou burro, velho. Meu amigo, Fábio tava tudo deitado, passando umas... Vagabunda, pode? Aí. Pode. Não, vagabunda, rapaz. Oxe. Meu Deus do céu. O Fábio tava na frente dele, ele enxergou, velho. Vagabunda, pode? Pode. Ah, caralho! Ah, mano. Vagabunda, pode? O cara para o Ranger. Eu não me aguento, só que ele falou. Eu vi, só que eu sabia. Eu lixei lá com as pregos, velho. Primeiro a morrer, ó. É porque eu falei que tem um time chegando. Aí, o que você fez? Você tá do meu lado, foi embora. Eu não tô do seu lado, meu amigo. Só eu tô do seu lado. Eu não tava do seu lado, meu amigo. Você tava por cima e eu por baixo. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Não. Se eu cair embaixo. Quem caiu em cima? Eu cair embaixo, meu filho. E por que você não subiu comigo pra pegar o bagulho? Você pegou, você pegou, meu filho. Não anda com o time, ainda tá reclamando. Como é? Eu tô aqui no calço dos cabaços. Engaixado no espinhaço dele, meus homens. Fora, vou ter que matar, esse filhado. É pior do que eu vi, tá essa desgraça. Ei! Marzela, compre o capitão. Eu vou, porra. Ele tá me xingando aí. Compre o capitão, papai. Eu vou comprar o Vant. Compre a porta, o capitão. Compre o capitão. É melhor que o capitão. O Vant é melhor que o capitão. Eu vou comprar o Vant. Eu vou comprar o Vant. Compre o meu. Compre o capitão, Iná. Compre o capitão, Iná. Não. Não tô em cor. Não tô em cor. Caralho. Galera, meu Deus. Ah, porra, menino. O que ele faz de novo? O que ele fez? Jogou o topo da placa, não sei ele não. Bora, bora, bora. Marca uma loja. Marca a moto aqui. Marca aí o defunto. Defunto. Os cabatos do lado da gente, velho. Só atrás de vocês aí. Olha pra trás. Matem as mãos abertos. Não, 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 não. Meu Deus, Vitor. Tu fazia assim isso mesmo? O que ele faz? Meu Deus. Ele não consegue não, velho. Ele não consegue lá. Mais um vindo. Olha. Olha que horroroso. Ei, Bill, 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 Bill. Vai, Bill, Bill, Bill. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O que é isso? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que é isso? Ele tava sem, velho. Só entrar na delegacia. Sim. Pra que você pegou a moto? Foi por um deles. Cara, até a moto fica pausada, velho, com o negócio. Até a moto ela fica pausada com o chum, velho. O que é isso? Mano. É isso, The King. Gosta do Nightmare dele. Vai passando quinta-feira. Vai passando quinta-feira. Eu acho que a gente chegou num limite. Eu sempre acho que a gente atingiu o limite. Cara, você é surpreendente o seu nível de beleza. Ele é... Ele é... Ele tem que ser... Ele tem que ser diariamente. Que isso, gente? Isso tem que ser estudado. Isso tem que ser estudado. É igual a Amazônia. Isso é uma terra inexplorada, cheia de mistérios. Cara, nunca sabe o que pode encontrar. Olha isso. Olha essa play. Obrigado, Capão. Você tem que tomar cuidado. É pro pessoal do governo. Não vai sair na sua casa com a jaula e te levar embora. Eu vou tentar fazer a... Isso é uma cedência que você tem que fazer. Formatar seu computador. Desinstalar esse jogo tão horroroso que você é. Você não tem nem como refutar, né? Isso. Você jogou no cu dele e cagou de volta. Eu nunca desistirei de um gameplay. Vitor Fernandes. É isso. É isso. Alguém clipa, por favor, velho. Essa foi... É isso. Caralho. É isso. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso, baby. Eu tenho que apanhar. Não sei por que eu faço isso. Parece que eu sou burro, né? Parece que não. Eu sou. Agora f*** vai bater. Vai. Não é porque eu sou o emb***co. Vem cá, filho. Isso, isso, amigo, isso, amiega Não é pra dar bicuda, véi Quantas vezes eu tô dizendo pra você não dá Pra dar bicuda Como é que ele bateu em mim que ele tava batendo pra frente Não entendi não, obrigado aí Sai, caralho, não dá, amigo Os cara quando bate É todo mundo junto É loucura Sai, esse cara é quem? De mela, who? De mela, bicha Fudeu, sai daí, c***o Rapaz, o bicho quando vem, ele só vem doido, véi Não é pra dar bicuda, filha de c***o Já falei que não é pra dar bicuda Agora sou eu e você, meu gostoso Só sai, véi Só sai, só sai, só sai In my life I don't know If I can face It again Ah, eu tô buscando o caralho, véi Can't stop now I've traveled so far To change this lonely life Vamos pra esse cara aqui With this guy Essa música tem que tirar I wanna know what I love is Agora o bicho pegou, véi, embalou, véi Aumentou Cara, será que é esse vídeo aqui? I want you to show Já, o Viuzão fez fazendo react Sério? O Viuzão fez fazendo, véi Tem no YouTube, eu acho Mano, muito bom, véi Que isso Engraçado, foi o Fábio fazendo Fábio fazendo Dando rage do nada Vagabunda, pode? É, eu amo É, eu amo É, eu amo Ah, mano Eu sei o que é, espero que goste de vocês A gente se inscreve no canal Se gostou desse like, se gostou muito Compartilho com todos E nas redes sociais Fica com nossa lindas E se inscreve no canal Um beijinho Para o bicho eu cheguei pra virar Um filme na cena só pra relaxar Vizendo na night eu sou o curiga Fiei a ponta só pra desenhar Escrevendo uma música eu sou tipo um grande Speed flow eu sou uma relaxante Ajeitando a barriga tipo um anjante Tão super bem mas eu vou avante Não nós sem rir